Essa cooperação de assistência técnica visa apoiar as ações estatais na área de oferta de infraestrutura de serviços públicos, principalmente em habitação, saneamento e transportes. Numa segunda etapa, a ideia é expandir a cooperação para também tornar possível a transferência de conhecimentos entre parceiros no Brasil e os beneficiários na América Latina e em países africanos de língua portuguesa, sempre com temas ligados à gestão de políticas públicas. O principal objetivo de trazer a UNITAR para o Brasil é para introduzir novas tecnologias de formação, nomeadamente tecnologias de formação online. E, portanto, a UNITAR tem muita experiência nessa área e vai ajudar a ENAP a adquirir mais experiência nas novas tecnologias.